Eita, a metralha dos bailes, só mandelão Se é baile de favela, o meu nó passa bizão Se é baile de favela, ela desce com o bundão Sobe com o bundão, desce com o bundão Quando o DJ Alex destravar o paredão Ela desce com o bundão, sobe com o bundão Quando o DJ Alex destravar o paredão Ela desce com o bundão, sobe com o bundão Quando o DJ Alex destravar o paredão Hoje tem baile na Marconi e as piranha tão na onda Hoje tem baile lá no 12 e as piranha tão na onda Desce e flexiona, sobe e flexiona Quando o DJ Alex solta o toma, toma Toma, 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 toma Solta o tomatoma Toma, 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 toma Solta o tomatoma Toma, 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 toma